O Dia D faz parte da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, iniciada pelo Ministério da Saúde no dia 18 de novembro. Nesta fase, o objetivo é vacinar jovens de 20 a 29 anos, que é a faixa etária de maior registro da doença. Ao contrário do restante do Brasil, que passa por um surto, o Amazonas não tem nenhum registro de sarampo desde janeiro deste ano. A vacinação do Dia D faz parte de um trabalho preventivo iniciado pela Prefeitura de Manaus. Raoni Oliveira, para a TV Assembleia.